Falar com o EBC, cara. A gente inventa cada coisa na vida da gente. Ah, e no YouTube aí... Mostra o Cascão lá, ô Bosco. Como é que é o YouTube nosso? Olha lá. A gente precisava saber quem era esse pessoal da Pfizer, né? Pra dar um... Ó, o cara sai. O cara sai, aí o zagueiro vem pra cobrir, ó. Que ele vem pra cobrir, ele faz o gol, ele chuta a bola pra dentro do gol. Se é na verde, esse cara não sai vivo. Aí, ó. Esse aí é onde Rico joga, né? Um monte de gente... Ah! Acho que é gol do título, velho, ó. É gol do título. Olha o que tem de gente, irmão. Nossa, que golaço. Gol bonito. Aí o terceiro vai lá... Olha lá. Pô, o cara fazer uma parada dessas... Ele perdeu a bola, olha. Esse é o que eu gosto. Ó, a Pfizer aí, ó. Tudo campo de terra. Meteu, cabeceou. Cabeceou de novo. Nossa, meteu a bicicleta. Duas cabeçadas. Cabeceou, cabeceou e meteu a bicicleta. Golaço. Gol bonito do craque raiz. Aí esse aí veio por telefone. Passa o cachorro ali. Ah, sacanagem, o cachorro tirou o gol. Pô, o cachorro tirou o gol, Bosco. Hã? Fez o gol? Uhum. Pô, tô enxergando mal pra c******. Chutou. Ah, o cachorro fez o gol, cara. O goleirão ia na bola. A bola bateu no cachorro e aí é gol. Vale o gol. Não tem essa. Aí, cobrança de falta. Nossa, que golaço que falta. Bonito. Gol maravilhoso. Pô, no Campeonato Brasileiro em 190 jogos, teve só 10 gols de falta. Na Vars a gente vê gol todo dia. Golaço de bicicleta, cara. Olha lá. Casa Verde, Alto, Pitbull. Olha lá. Fazendo essa coisa aí. Todo mundo na escola. Legal. Puta, aí o último deixa de fazer. Nossa, a bola ia entrar e o último deixa de fazer a bola entrar. Na verdade, a gente tá firme e forte no craque raiz. Vambora. Diga-se de passagem. Vem com a gente pro craque raiz pra você mostrar o seu gol, a sua falha, as brincadeiras. Valeu?